Edição musical, volume seis, do DJ Naldinho Chaviense, aqui toca sucesso. São das marcantes. São as marcantes. Eu não consigo acreditar que no seu peito existe amor. Sei que é difícil demonstrar, estou sentindo tanta dor. Há muito tempo eu me entreguei, de corpo e alma pra você. Me perdoa amor se eu errei, mas vou mudar. Te entreguei minha vida, eu entrego a ti meu coração. Agora é tarde demais, eu te peço outra chance. Não é fácil esquecer o que passou, mas vamos tentar reviver o nosso amor. Tudo que eu quero é sentir, sua paixão a me arder. Eu descobri que sou só teu, você marcou o meu viver. Toque meu corpo por favor, que nos teus braços quero estar. Me perdoa amor se eu errei, mas vou mudar. Te entreguei minha vida, eu entrego a ti meu coração. Agora é tarde demais, eu te peço outra chance. Não é fácil esquecer o que passou, mas vamos tentar reviver. Te entreguei minha vida, eu entrego a ti meu coração. Agora é tarde demais, eu te peço outra chance. Não é fácil esquecer o que passou, mas vamos tentar reviver o nosso amor. Beciclo, peças e acessórios. Localizada na Avenida Maria Oliveira, Santana, Fazendinha. Meu amor, eu já não aguento essa guerra com teu pai, estou vivendo infeliz. Me acusa de passante, não menti que era perfeito e com você me envolvi. Sei que da forma que ganho dinheiro não é legal, não importa, te quero e eu só vivo para ti. Papai não vai te escutar, esse amor vai fracassar. É o que pensa e não que eu sinto com ti. Te amo, Pedro, por favor, não põe em risco o nosso motor. Entenda a vida, descompromisso, eu vou cumprir. Meu amor, não imaginas quando eu estou por perto e alguém fala mal de ti. Por que assim? Se não és meu destino, mas quem sabe com você eu posso até seguir assim. Pois o que eu sinto é legal, não importa, papai, que me entenda, acontece essas coisas. Eu também vivo para ti. É isso que eu quero, coração. Sei o que quero é teu amor. Me estou a teu lado e o que me importa é só tu. Então com beijo escala-me, ó liberdade plena. Em cada beijo a liberdade descobrir. Banda, Amazonas e Nelsinho Rodrigues. Finalmente. Na, 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 na. Ah, na, 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 na. Ah, 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 ah. Meu amor, não imaginas quando eu estou por perto e alguém fala mal de ti. Por que assim? Se não és meu destino, mas quem sabe com você eu posso até seguir assim. Pois o que eu sinto é legal, não importa, papai, que me entenda. Acontece essas coisas, eu também vivo para ti É isso que eu quero, coração Sei que o que quero é teu amor Estou ao teu lado e o que me importa é só tu Então com beijos cala-me, ó liberdade plena Em cada beijo a liberdade descobri Edição Musical, volume 6 Donaldinho Chaviense Verão 2021 Quando eu te vi, eu me apaixonei O seu olhar se cruzou com o meu Meu Deus, como era belo esse amor Te seguirei até o fim Pra recompostar esse amor pra mim Eu quero mergulhar no teu amor Foi tão bom, foi tão bom Fazer amor contigo escutando esse som Foi tão bom, foi tão bom Do meu lado eu não sei viver Prefiro até a morte sem você Mega Pai Tégua A explosão do Pará A explosão do Pará Conquistando o Brasil Quando eu te vi, eu me apaixonei Quando eu te vi, eu me apaixonei Fazer amor contigo escutando esse som Foi tão bom, foi tão bom E a minha vida E a minha vida não é nada Sem você do meu lado eu não sei viver Prefiro até a morte sem você Uou Oficina Mecânica Moutinho Auto Center Na Avenida Henrique Galúcio Número três mil cento e sessenta e oito Santa Rita Ah, eu não consigo ficar sem te ver Preciso de você Ah, eu já não vivo sem o teu amor Quero sentir teu calor Já não dá pra suportar Se você não está Eu sinto tua falta Vou entregar a paixão Ouvir o músizom Essa saudade mata Vou pro músizom Com o DJ Toninho Curtir o melhor som Vou pro músizom Com tudo carinho Curtir de coração Foi curtindo o músizom Que a gente se encontrou DJ Toninho Maravilha, você é o show Com tudo pra valer Consegui acontecer DJ Toninho Maravilha, manda ver Você está curtindo a edição musical Volume 6 Do DJ Naldinho Chave Esse Toque em mim Pinta dentro de mim O amor está no ar Aqui no meu coração Na nossa canção Está bem junto a nós DJ Ben, amo você Como jamais eu amei alguém Como jamais eu amei alguém Se o tempo passa Se o tempo passa Eu quero te encontrar E cada vez mais te amar Sinta o força do meu coração Sinta o força do meu coração Se te encontrar vou te amar Amor junto a você Saberei viver Desejo tanto te encontrar Desejo tanto te encontrar DJ Ben, amo você Como jamais eu amei alguém Como jamais eu amei alguém Se o tempo passa Eu quero te encontrar E cada vez mais te amar Banda Os Brothers A exposão do sucesso Ei, é o Naldinho Chaviense Que tá tocando, é Na moral Aí dá aula Até hoje lembro De você e dos seus beijos Eu nunca esqueço A cada segundo te desejo Eu sei Você também me quer Mas tem medo de se entregar DJ Ginho Eu quero poder te amar No pop som Preciso ter o seu amor Curtindo o pop som DJ Ginho é quem vai tocar No pop som O som que arrasta o povão Com DJ Ginho é emoção Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui E te amar Até hoje lembro De você e dos seus beijos Eu nunca esqueço A cada segundo te desejo Eu sei Você também me quer Mas tem medo de se entregar DJ Ginho Eu quero poder te amar No pop som Preciso ter o seu amor Curtindo o pop som DJ Ginho é quem vai tocar No pop som O som que arrasta o povão DJ Ginho é emoção Eu vou ficar aqui E te amar No pop som Loja do Cascar Compra, venda e consignação Rua Antônio Osmar 357 Jardim Felicidade 1 Vem pra me amar No ator sonoro Do novo Tupinambá DJ Ginho é Tupinambá Que me fez ficar assim Vem pra me amar Com DJ Wesley vou me apaixonar DJ Toninho é Tupinambá Vou te amar Volte pra mim O novo Tupinambá É o Tupinambá Ela está de volta Ela está de volta O Tupinambá Os Brades A verdadeira magia Do Melody Don't stop Volte meu amor Sempre te amei E vou te amar Veja como estou Sofrendo por você Meu bem não vá A noite é calma Na madrugada No quarto é frio Digo onde estás Estou perdida Tão sozinha Preciso te amar Rio do Promote Vou pelas festas te encontrar Rio do Promote Um respeitado do amar Manda os Brades A verdadeira marca do Melody Volte meu amor Sempre te amei E vou te amar Veja como estou Sofrendo por você Sofrendo por você Meu bem não vá A noite é calma Na madrugada O quarto é frio Digo onde estás Estou perdida Tão sozinha Preciso te amar Rio do Promote Tão sozinha Vou pelas festas te encontrar Rio do Promote Rio do Promote O respeitado do Guamá Encantos de Mãe Suede Guimarães Lindas textas de café da manhã WhatsApp 991517083 Vem me abraçar Me beijar Me ama Ouça-me Pare Não vá Embora Não me deixe aqui Sozinho Eu não sei viver Sem teu carinho Meu amor Eu vou Chorar Vem Me dá teu coração Você me enche de paixão Não me deixe assim Será Se você ainda me ama Você deve me perdoar Tudo tem começo e fim O amor Nelcinho Rodrigues Só as marcantes Marcantes Civaldo H2O Manutenção de piscina Rapidez e responsabilidade no serviço Tão envolvente Tua presença me encanta Como acho lindo Esse teu sorriso e teu olhar Mesmo sem te ver Sem tocar você Vou viver te querendo Eu vou ficar assim Eu vou ficar assim Mas passo a nave do som DJ O mar que faz O meu amor decolar Por você corromper DJ Fabio Declara Enfim Como eu queria só ter Você Caminhar Tantas fantasias Que só com você Realizar Só por um instante Os teus beijos Pude deliciar Fugir com você Quando a espaçonave Fude decolar Eu vou ficar assim Mas passo a nave do som DJ O mar que faz O meu amor decolar Por você corromper DJ Fabio Declara Enfim Como eu queria só ter Você Caminhar Eu vou ficar assim Mas passo a nave do som DJ O mar que faz O meu amor decolar Por você corromper DJ Fabio Declara Enfim Como eu queria só ter Você Pra mim O que eu queria Era ter Aí DJ Maldinho Você está curtindo A edição musical Volume 6 Do DJ Maldinho Chave esse Manda Os Canivais Sucesso Eu te falei Pra não se entregar Não quero ver você Se machucar Procurando amor Onde não há O meu amor não quer te ver tão só Procure observar ao seu redor Que ao teu lado eu estou Entendo que é difícil acreditar Que um verdadeiro amor vai encontrar Mas eu te digo Que esse sentimento que há em mim Precisa de um caminho pra seguir Que tem que ser você Vou te encontrar no super transa som Pra gente se amar Ao som do campeão O DJ Hilton O DJ Hilton e DJ Denilson Na tenda eletrônica Eles vão te envolver Eu te falei pra não se entregar Não quero ver você Não quero ver você se machucar Procurando amor Onde não há O meu amor não quer te ver tão só Procure observar ao seu redor Que ao teu lado eu estou Entendo que é difícil acreditar Que um verdadeiro amor vai encontrar Mas eu te digo Que esse sentimento que há em mim Precisa de um caminho pra seguir Que tem que ser você Vou te encontrar no super transa som Pra gente se amar Ao som do campeão O DJ Hilton e DJ Denilson Vou te encontrar no super transa som Pra gente se amar Ao som do campeão O DJ Hilton e DJ Denilson Na tenda eletrônica Eles vão te envolver Chegou a edição musical volume 6 Do DJ Maldinho Chaviense Te liga na pegada do pretinho Júniors Bavearia Na Avenida Júpiter 850 Bairro Jardim Marco Zero Ainda não descobri porque me abandonou Em torno só de você Meu mundo sempre girou E me fazia tão bem Sentir o seu coração Usando tanta emoção Em mim Ainda não entendi o que fez você partir O amor que havia em você Pensei que fosse pra mim Um preço alto eu paguei Tentas lágrimas Tentas lágrimas derrunei Ainda sofro demais por amar você Não irei suportar Vendo a vida passar Sem ter você Se eu amanhecer Olhar pro lado e não te ver Eu vou chorar, vou sofrer Cadê você? Esse vazio tão imenso que você deixou A distância e o silêncio que agora ficou Não posso deixar Tomar conta de mim e acabar Com a esperança de te encontrar Oh, yeah Não irei suportar Vendo a vida passar Sem ter você Se eu amanhecer Olhar pro lado e não te ver Eu vou chorar, vou sofrer Cadê você? Eu estou aqui, mas descobri Que todo o amor que eu sentia Por ti Não existe mais Um novo conceito Melodinho, banda Melodinho, canibais Sucesso Não irei suportar Vendo a vida passar Sem ter você Se eu amanhecer Olhar pro lado e não te ver Eu vou chorar, vou sofrer Eu vou chorar, vou sofrer Cadê você? Eu estou aqui, mas descobri Que todo o amor que eu sentia Por ti Não existe mais Me apaixonei, eu sei E agora não volto atrás O teu jeito de ser Me enlouqueceu de vez Já me marcou O teu sorriso E o teu olhar Tudo que eu mais preciso É te conquistar Te confessei, amor Que você me fez sentir Não teve nenhum valor Mas eu não vou desistir Já me marcou O teu sorriso E o teu olhar Tudo que eu mais preciso É te conquistar Quero você Sei que vou Te conquistar Quero você Sei que vou Te conquistar Pantar Os canibais Esses vão Devorar-se Já me marcou O teu sorriso E o teu olhar Tudo que eu mais preciso É te conquistar Quero você Sei que vou 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 Te conquistar Minibox Viana A sua melhor opção Rua Doutor Braulino 1325 Universidade Te vivo dentro dos meus sonhos Te desejo com prazer Porque te quero pra viver Estava perdida em uma noite Te encontrei E hoje estou apaixonada Por você Quando achei Que minha vida Não encontraria mais Em quem pensar Quando as canções Fosse escutar Não me arrependo E sei que muito Vou sofrer Então em quatro frases Te confidenciar Primeiro te digo Que é um pecado Eu não pensar mais em mim Segundo Que eu não posso Esperar que um dia Eu viva Só pra ti Terceiro Meu sentimento É só teu Mas meu corpo Será de outro Alguém E quarto Sou escrava Desse amor Que se confunde Com paixão Com super pop Se você não me quiser Vou metralhar Seu coração Quem eu sou O super pop Vai mostrar pra você E eu me entrego A esse amor Com super pop De Gisele Sou em Juninho Todas as luzes Do águia de fogo Pra declarar Toda essa emoção Eu grito ao som Do super pop Não desisto Nunca mais desse amor Essa noite Vou voltar a sonhar Pra esquecer Que não és meu E minha vida Não pertence a ti Meu coração Não é só teu Fruto Sensual Primeiro Te digo Que é um pecado Eu não pensar mais em mim Segundo Que eu não posso Esperar Que um dia Eu viva Só pra ti Terceiro Meu sentimento É só teu Mas meu corpo Será de outro alguém E quarto Sou escrava Desse amor Que se confunde com paixão Com super pop Se você não me quiser Vou metralhar Seu coração Quem eu sou O super pop Vai mostrar pra você E eu me entrego a esse amor Com super pop DJs Alições Juninho Todas as luzes Do águia de fogo Pra clarear Toda essa emoção Eu grito ao som Do super pop Não desisto nunca mais Desse amor DJ Naldinho Chaviense Às vezes penso e procuro Encontrar razão pra esse sentimento E o teu rosto que transmite tanta paz Nunca me sai do pensamento O teu olhar Que me desarma O teu sorriso Que me encanta Apaixonado Suas palavras Sua voz Será que tudo Isso é um sonho Realidade E o ciúme que eu sinto É tão grande Que me aflige até a alma Não me permito te perder E essa ideia Que me faz perder a calma Será que um dia Vou poder sentir Teus beijos Teu perfume E ter você pra mim DJs Edilson e Edilson Agora toca essa canção Que eu fiz só pra ti Ciclone é um som Que vai levar meu coração até você As ilusões Ciclone traz essa paixão Que eu tanto quero Meu sentimento É por você E pelo ciclone Que a loucura começou Música 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 B.J. Naldinho Como um anjo então Só você pra me tirar dessa solidão Te devorei assim Te devorei assim Sem vergonha de provar o que nunca senti Vem se entregar pra mim Que todos os meus segredos Vem descobrir Vem descobrir Vem descobrir Não quero acordar Nenhumas fantasias a realizar Vejo o seu olhar Tirando a minha roupa Me devorar Me devorar Quero você assim Só quero te usar e te guardar pra mim E mesmo que não seja assim Só deixa eu pensar que nunca vai ter fim Enfim Banda Tudo se suará Você está curtindo a edição musical volume 6 Do DJ Naldinho Chaveense Música Quantas vezes eu te esperei amor Sozinho no meu quarto aqui estou Sofrendo com a saudade que você deixou Não aguento mais essa solidão Preciso encontrar uma solução E me convencer de que agora estou só Eu faço que também senti essa dor Agora já é tarde pena que acabou Acho que encontrei um novo amor Você estragou com os sentimentos Jogou os nossos sonhos todos ali Agora arrependido diz que quer voltar A nossa história O nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou e feriu meu coração A nossa história O nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que machucou e feriu meu coração Música 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 Quantas vezes eu te esperei amor Sozinho no meu quarto aqui estou Sofrendo com a saudade que você deixou Música Música Não aguento mais essa solidão Preciso encontrar uma solução E me convencer de que agora estou só Música Eu faço que também senti essa dor Música Agora já é tarde pena que acabou Acho que encontrei um novo amor Música Música Você estragou com os sentimentos Jogou os nossos sonhos todos ali Agora arrependido diz que quer voltar Música Música A nossa história O nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou e feriu meu coração A nossa história O nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que machucou e feriu meu coração A nossa história O nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou e feriu meu coração A nossa história O nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que machucou e feriu meu coração DJ Jonas Cardoso, o gordinho que a galera dá valor Você se foi e não pensou em mim Nem um adeus sequer você deixou Fez da minha vida um vazio sem fim Como eu sofri sem ter você aqui, amor Agora estou bem, eu superei Virei a página, não sofro mais por ti Um novo amor eu encontrei e te esqueci Esse novo amor me faz bem demais Não sei nem se um dia eu te amei O verdadeiro amor não faz sofrer É só ternura e momentos de prazer Hoje eu sei, amo demais Encontrei meu anjo bom Que me cobre de carinhos e me faz feliz Agora eu acredito no amor E o que eu senti por ti Foi apenas uma ilusão Pensa em você e faz muito mal Banda AR-15 Banda AR-15 Disparando sucesso Pra você se apaixonar Você se foi e não pensou em mim Nem um adeus sequer você deixou Fez da minha vida um vazio sem fim Como eu sofri sem ter você aqui, amor Agora estou bem, eu superei Virei a página, não sofro mais por ti Um novo amor eu encontrei e te esqueci Esse novo amor me faz bem demais Não sei nem se um dia eu te amei O verdadeiro amor não faz sofrer É só ternura e momentos de prazer Hoje eu sei, amo demais Encontrei meu anjo bom Que me cobre de carinhos e me faz feliz Agora eu acredito no amor Agora eu acredito no amor E o que eu senti por ti Foi apenas uma ilusão Pensa em você e faz muito mal Hoje eu sei, amo demais Encontrei meu anjo bom Que me cobre de carinhos e me faz feliz Agora eu acredito no amor E o que eu senti por ti Foi apenas uma ilusão Pensa em você e faz muito mal Onde eu não estiver, o meu nome vai estar DJ Naldinho Chaviense Tem que respeitar E tanto que esperei pelo teu abraço Teu corpo me envolveu Me envolveu Provei da tua boca naquele beijo Ardente de prazer Te trazer Um amor proibido eu vou viver E todos os momentos para amar você Só quero amar você Esperando meu telefone tocar Meu nome você não vai pronunciar Como um sonho ou pesadelo É um pecado, mas eu quero Estar sempre à sua espera E viver com você Proibido amor Um menino presençoso Irresistível e gostoso Um beijo e suplemento Que não pode descomentar Ao nosso amor Sempre negarás Proibido amor Não posso mais ver assim Se teu amor Sem você vir Volte pra mim Não aguento mais A solidão é tão cruel Estou só Sem carinho Sem você Tão sozinha Por favor Não me deixe Entra a mim Meu grande amor No príncipe negro Eu vou te amar No príncipe negro Me declarar Vou quando ele me encontrar Pra você Não vai que te quero Eu amo você Porque não dá mais Pra viver só Essa solidão Do teu amor E sinto tão só Te quero Volte logo Não me deixe aqui Não posso mais viver assim Sem teu amor Sem você aqui Volte pra mim Não aguento mais A solidão é tão cruel Estou só Sem carinho Sem você Tão sozinha Por favor Não me deixe Entra a mim Meu grande amor No príncipe negro Eu vou te amar No príncipe negro Me declarar Vou quando ele me encontrar Você Prova que te quero Eu amo você Porque não dá mais Pra viver só Essa solidão Do teu amor E sinto tão só Te quero Volte logo Não me deixe aqui No príncipe negro Eu vou te amar No príncipe negro Me declarar Vou quando ele me encontrar Você Prova que te quero Eu amo você Porque não dá mais Pra viver só Essa solidão Do teu amor E sinto tão só Te quero Volte logo Não me deixe aqui